Música Saudações transportadoras, Léo Doca na área para mais um vídeo sobre vida em movimento E hoje você vai conhecer 5 fatos incríveis sobre o Volvo Iron Knight, o caminhão mais rápido do mundo Vamos lá Fato número 1, ele é único, só existe um exemplar em todo o mundo E ele já rodou em muitos países e esteve pela primeira vez na América Latina e no Brasil no ano passado Fato número 2, ele tem números impressionantes 2.400 cavalos de potência, 6.000 Nm de torque e pesa 4,5 toneladas Com isso, tem uma relação peso-potência de 1,9 kg por cavalo-vapor Além disso, seu coração é um motor Volvo D13 convencional Com duas entradas de ar com filtros abertos Quatro turbocompressores E três intercoolers refrigerados à água Fato número 3, ele usa a mesma transmissão iShift Dual Clutch E tem um motor com os mesmos componentes internos que equipam os caminhões Volvo FH de produção regular Mas claro, foi preparado para atingir uma potência 5 vezes maior Fato número 4, ele já quebrou dois recordes mundiais Percorreu a distância de 1.000 metros em apenas 21,1 segundos Com uma velocidade média de 170,2 km por hora E na mesma prova, quebrou o recorde mundial dos 500 metros Percorrendo essa distância em 13,6 segundos Fato número 5, somente um homem pode pilotá-lo Estamos falando do lendário piloto sueco Boy Overbrink Que tem mais de 30 anos de experiência em provas de velocidade Esse cara já foi campeão europeu de corridas de caminhão E já bateu outros recordes de velocidade com outros caminhões da Volvo Antes do Iron Knight Como o Wild Viking em 2007 E o Mean Green, caminhão híbrido, em 2010 E é claro que a gente foi trocar uma ideia com essa lenda das pistas E agora nós estamos com a lenda Mr. Boy Overbrink Que é o piloto mais rápido de caminhão do mundo Primeiro de tudo, muito obrigado por vir para o Brasil e fazer nossos sonhos de verdade Você está muito bem-vindo De nada, de nada Diga-nos algo sobre esse carro, qual é a velocidade máxima e o que faz isso tão incrível? A velocidade máxima é de cerca de 300 km Nós mesuramos 289 km e o poder, que é o mais alto É mais do que 2400 km E quais países você visita com esse carro? A quase toda a Europa Eu fui em Moscou, França, Austria, Belém, Spa, França e Champs, Le Mans Eu estive em vários países e todos os países na Escandinávia Mas é a primeira vez aqui na América Latina Nós estivemos antes na Argentina e na Chile E agora estamos aqui no Brasil e estou muito feliz por isso E agora é a vez da gente do Brasil aqui para ter o privilégio de conhecer esse caminhão E esses foram os 5 fatos incríveis sobre o caminhão mais rápido do mundo E se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar aquele joinha Que ajuda muito o nosso trampo E você que transporta o Brasil de verdade Se inscreve aqui na TV Transporta Brasil Para vídeos sobre vida e movimento todas as semanas Até a próxima, muito obrigado, fui!